E aí pessoal, de boa! Bora pra mais uma aula hoje, o corte do Cristiano Ronaldo no Bruno Henrique Kotaka Pessoal que já viu outro vídeo do Peak Blinders, já sabe né, o Pedro é conhecido aqui no canal Então é isso, na verdade o Cristiano Ronaldo já nem tá aqui esse corte mais né, que é preso aqui em cima e o fez do lado Mas vamos fazer dessa mesma forma, e é o seguinte, já prendi o cabelo dele, vou mostrar aqui, já fiz a divisão Uma divisão de ferradura simples, o cabelo dele tá crescendo desde o Peak Blinders ainda, então tá bem grande Vou te mostrar, inclina a cabeça pra trás, pra trás, então tá vendo ó, fiz uma divisão de ferradura bem simples Um pouquinho, abaixa um pouquinho assim, ó, só dividir bem, porque como vou fazer um fez do lado, e é o seguinte Então vou fazer um Clipper Over Combo, limpando tudo, vou preservar um pouco da coroa, porque ele quer que preserve um pouco mais Pra depois ele poder usar pra trás também, então é isso aí, bora pra aula completa Se você ainda não me conhece, eu sou o Adry, barbeiro aqui em Portugal, tudo aqui no canal é feito pra você Então já deixa um like aí, bora pra aula Então pra começar um Clipper Over Combo, limpando toda a aresta, deixando, já preservando a aresta Eu vou sair um pouco pra preservar mais a aresta, deixar mais escura Vocês vão ver a foto aí do Cristiano Ronaldo, vai aparecer na tela pra você ver mais ou menos no corte que a gente tá se baseando Beleza? Clipper Over Combo já tem aula completa aqui no canal, depois você confere aí, vou deixar no fim também E, claro né, que no Adry Barbeiro Premium tem módulo só de Clipper Over Combo, completo e logo vai ter Vai estar disponível pra você poder se inscrever pra próxima turma, então fica ligado Então vamos lá! Então olha só, já tô definindo a aresta aqui, o que é que eu tô fazendo? Em vez de ficar com o Clipper Over Combo é 90, limpando tudo Eu tô entrando e saindo um pouco pra preservar a aresta mais, tá vendo? Olha o jeito que já tá ficando Pra ficar bem quadradão mesmo, ou até um pouco pra fora Então é isso aí, é do jeito que a gente quer, mas preenche da aresta Abaixa um pouquinho Aqui na parte de trás vai ver que eu vou começar a inclinar o pente, porque eu tô pensando na forma geométrica Então com o pente eu vou criando a forma que eu quero E pra preservar mais na coroa, né? Pra coroa ficar mais preenchida ainda Então desse lado aí, já vou pra outra parte de trás Já fiz até aqui na lateral, já vou partir aqui no centro, no ocipital Abaixa mais um pouco, isso Ó Agora eu começo a conectar Por enquanto é isso Depois eu vou polir com a tesoura Pente corrido E depois eu procuro mais a simetria aqui na coroa Lembrando que eu só tô me baseando no corte, né? Eu não vou maquiar ele de Cristiano Ronaldo, não vou fazer nada disso Até porque a divisão do Cristiano Ronaldo é bem mais pra dentro É um dedo pra dentro do que a dele aqui Só que eu não vou fazer isso porque a divisão natural dele é essa aqui Esse lado aqui Fica bem mais pra fora Porque esse cabelo aqui começa a levantar Entendeu? O Clipper Overcome eu fiz igual Só que esse lado aqui desce E esse começa a levantar É o tipo do cabelo mesmo, crescimento natural Só que eu vou deixar pra fazer no pente corrido Porque se eu for subir o Clipper Overcome aqui Eu vou subir muito aqui na lateral, eu não quero E o fade vai ser como? Vou fazer a marcação com o pente 1 De fora a fora Fechado 1 fechado Um pouquinho mais pra lá Vou passar bem pra ficar bem uniforme Essa área aqui do pente 1 Agora um aberto E agora já começa a sair, cavar de leve E agora um aberto Agora aqui pra misturar na intermediária 1,25 Por enquanto é isso Agora já vou pra parte de trás Vou continuar aqui a marcação Do pente 1 fechado Agora um aberto Começa a sair Intermediário 1,25 Pra misturar do 1 pro 1,5 Agora pro outro lado 1 fechado Na simetria eu tô tentando criar a mesma coisa Esse arco assim Igual ao lado de lá Passei bem o pente 1 Um aberto Saindo Saindo Abaixo um pouquinho Intermediário Intermediário 1,25 Agora vou conectar aqui com a parte de trás Abaixo mais um pouco 1 fechado 1 fechado Só pra misturar aqui 1 aberto 1,25 Vou ver aqui a simetria Se tá mais ou menos A parte de cima O degrau aqui Eu não vou me preocupar agora Vou partir primeiro Fazer a parte do zero Já vou fazer a marcação do zero Porque eu já sei o espaço Que eu tenho pra trabalhar Tem mais ou menos um dedo aqui Do pente 1 Então vou fazer a marcação do zero já Pra máquina vincar Ao contrário Mesmo invertida Como eu disse A ideia do corte do Cristiano Mas tem que pensar O tipo de cabelo é diferente O crescimento A direção Então é só a ideia mesmo Encontrei a simetria Agora com a máquina normal Vou limpar bem essa parte É muito bem limpar bem essa parte Principalmente do zero Pra depois Porque o zero é Digamos que a parte mais complicada De tirar a marcação Então quando o zero Tá bem feito Bem limpo O degradê fica mais bonito Aqui não tem segredo Eu só tô limpando mesmo Até na marcação Fiz a marcação Agora eu empurro Só limpando tudo Talvez quando você assistir Esse vídeo Já saiu O review dessa QMEI Que é uma QMEI 19,49 Então depois dá uma conferida Aí no canal Já tem vários reviews De QMEI aqui Vamos lá Se você ainda não é inscrito Aproveita pra se inscrever E não perder nenhum vídeo Relacionado a esse aqui Tem muita coisa Aqui no canal já Depois dá uma navegada Aí nos vídeos do canal Vocês vão ver mais vezes O modelo aqui no canal Já tem muita coisa Com ele aqui Antes de pegar a shaver Já vou tratar do acabamento Também Vou definir bem aqui O que é isso? Já vou tirar esse excesso aqui na frente Já vou definir Sem entrar muito Só no natural Só tirando o excesso mesmo Aquela dica do Potalco Eu gosto de utilizar a shaver em movimento circular Porque ela tira em várias direções Então ó, vou tratar agora do zero pro um Não me importa, a parte de cima ainda não me importa Eu não tô preocupando com isso Só vou me preocupar mesmo do zero pro um Então zero aberto, que é equivalente a meio Vou criar uma marcação Mas a ideia é não marcar muito a parte de cima Mas depois eu vou utilizar o pente meio ainda Então zero aberto Tá vendo? Eu sei o espaço que eu tenho pra trabalhar O um tá mais ou menos aqui, nessa linha Então eu tenho mais ou menos um dedo Mais ou menos pra trabalhar Do zero pro um, né? Você vai ver que aqui na frente Quase não fica a marcação Porque a densidade é bem menor Mas atrás vai ver que é bem diferente Onde a densidade é bem maior Zero vinte e cinco No intermediário E zero pra tirar a marcação Vou abrir, vou misturar melhor aqui Zero vinte e cinco Zero aberto Vinte e cinco Zero fechado Já vou cuidar só dessa parte primeiro Então meio aberto, que é equivalente a um Meio aberto Eu vou saindo, que é pra não marcar lá no um Do um pro um e meio Intermediário, setenta e cinco Às vezes só com o canto Fechado Aberto Setenta e cinco Fechado Que é isso Agora um pouco mais pra trás Abaixa um pouco Aberto Setenta e cinco Aberto De novo Setenta e cinco É isso Agora zero aberto Intermediário Vinte e cinco Fechado Fechado Pinte e meio aberto Intermediário Intermediário Fechado Fechado Não mostrei do outro lado porque é exatamente igual Vou mostrar a parte de trás aqui Apesar que eu já fiz o meio aqui Achei que tava filmando e não tava Exatamente igual Zero aberto Vou jogando pros dois lados pra procurar a simetria Intermediário Vinte e cinco E zero fechado Vai ver que aqui eu tenho que insistir mais Às vezes subir mais com zero Porque como eu disse A densidade aqui é muito maior Agora Meio aberto Intermediário Intermediário Fechado Meio aberto Intermediário Fechado 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 Então é isso Tá misturado Os dois lados Agora Agora cuidar da parte Da aresta Aqui na aresta Eu já tinha utilizado Pente um alto Que é um aberto E agora eu vou vir com pente um e meio Aberto Que é equivalente a dois E vou Cava Eu vou sair Vou acompanhar o formato parietal Mas sem tirar esse excesso aqui da aresta Vou te mostrar de frente Olha só como é que tá de frente Olha o excesso que tá ali Eu não quero tirar esse excesso Quero manter Então eu vou sair Um e meio aberto O restante eu vou fazer na tesoura Agora intermediário Que é um e setenta e cinco De leve Só pra misturar melhor Do um e meio pro dois O dois Que é um e meio aberto Que eu acabei de fazer Sem medo de subir Se marcar A gente corrige Mas é isso Tá vendo Já tá ficando do jeito que eu quero mesmo Abaixa um pouquinho Pedro Pra lá Isso Mesma coisa Um e meio aberto Um e setenta e cinco Aqui eu já vou fechar Pela densidade Um e meio Então é isso Agora tá vindo aqui atrás Já tem um degrau maior Mas mesmo assim Vou fazer a mesma coisa Abaixa um pouquinho Um e meio aberto Intermediário Intermediário Fechado Fechado Ele vai deixar crescer mais Então esse aqui Vai ajudar no encaixe também Olha e agora No pente corrido Vou começar A misturar melhor aqui E depois Se for necessário Utilizar A tesoura de desbaixo Mas por enquanto Aqui é uma tesoura de corte mesmo Eu vou começar Saindo Eu não vou subir Reto a 90 graus Eu não quero tirar Todo esse volume da aresta Então é só meio que tirar O degrau mesmo De leve Você vai ver que Tem vezes que a tesoura Tá um pouco inclinada Em relação ao pente É pro meu braço Não ficar na frente Pra poder gravar E se eu for trabalhar direito Aqui eu vou tampar tudo Entendeu Então as vezes Eu tenho que estar meio de lado Aqui pra poder gravar Então olha só A ideia é essa Deixar bem preenchido Assim ó Então eu vou mostrar Nesse ângulo Só pra você ver Como eu começo a sair O pente Vai saindo aqui Saindo Já tá praticamente Do jeito que eu quero Abaixa um pouquinho Só que nessa parte Aqui eu tenho que tirar Um pouco mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso Agora só que na parte de trás Vou deixar nesse ângulo pra você ver Esse degrau que tem aqui abaixo Você vai ver que eu não vou tirar todo Ainda vai ficar um excesso aqui Eu até podia conectar essa corona vertical Mas não Eu vou preservar todo o comprimento E só tirar esse degrau aqui Bem devagar Sem entrar de uma vez Prática na verdade Esse pente corrido aqui Funciona praticamente como se eu estivesse cortando a vertical Porque eu vou levantando os fios aqui E vai criando a graduação É isso Tá vendo? Como eu disse Não vou tirar todo Esse excesso aqui eu ainda vou deixar Agora com a tesoura de desbaixe Eu vou vir só pra encaixar melhor O cabelo dele é muito forte Muito denso Então eu vou começar aqui na coroa mesmo Dá pra fazer tudo Tudo na tesoura de corte Mas aqui vai tirar um pouco a densidade E até vai fazer o fio se entrelaçar melhor Porque senão cai muito marcado Com o corte muito reto Então aqui vai criando uma textura E vai encaixando melhor Sim Sim inscrever Sim inscrito Aqui é subscrito Aqui eu tô notando a sombra Achei que fosse da... Vamos clicar um pouquinho pra lá Deixa eu ver Achei que fosse só da iluminação Mas ainda tô vendo aqui Que eu posso melhorar essa parte que não fade Eu vou pulir aqui com a tesoura de desbaixe Mas vou voltar com o pente 1 aqui Pra melhorar essa parte aqui Eu não vou usar muito a tesoura de desbaixe aqui no fade não Pra não mexer muito na simetria aqui ó Então com o pente 1 aberto Que é equivalente a 1,5 Com a mão bem leve Vou só dar uma clareada aqui Intermediário Intermediário Fechado Só com o canto Depende como a luz entra também Tá vendo? Mas é isso aí É verdade Então é isso aí Espero que você tenha gostado do corte aqui Do Bruno Henrique Cotaca Ronaldo Quem viu o outro corte vai entender O pessoal tá falando que ele parecia o Bruno Henrique Com mistura com Cotaca Que eu nem sei bem quem é Mas é isso aí Deixa sua sugestão aqui De algum corte que você quer que eu traga Depois o Pedro vai olhar os comentários aí Ele tá sempre acompanhando o canal E vai ver Se ele gostar de alguma sugestão Se achar válido A gente vai trazer pra você E já agradeço o Pedro Que tá sempre aqui Fortalecendo o canal Sempre tá com alguma ideia aqui pro canal Essa sugestão foi dele Essa ideia de trazer o corte do Cristiano Ronaldo foi dele E é isso aí Deixe seu feedback Se inscreve Já deixe seu like E é isso aí Logo tem mais vídeo Logo tem mais conteúdo Tamo junto Tô